Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a mostrar as operações booleanas do modelo. Parece simples, mas é tudo errado. Vocês vão ver a parada e vão entender porque os bons modeladores não usam esse tipo de recurso na finalização de seus modelos. Aqui a gente usa qualquer martelão. Vai vendo. Neste vídeo a gente vai começar a discutir as operações booleanas que vão ser necessárias para a gente completar o projeto da ombreira aqui. Vejam, eu já fiz o seguinte. Eu já espalhei alguns polígonos aqui, alguns objetos na superfície da ombreira apenas para a gente posicionar. E aqui eu escondi, vou dar um Alt W para a gente ver. Eu já escondi a malha apenas para que a gente possa ver aqui como foram feitos os objetos que fazem parte da ombreira desenvolvida pelo Matiev Kutiara. Vejam, isso aqui é semelhante a isto. Eu já mostrei como é que é o processo. Eu posso até apagar. E o próximo passo, Alt W. É, a gente precisa fazer alguns complementos aqui. Vejam, eu não vou clicar em tudo aqui. Vou dar um Alt para desclicar o que eu não quero. O máximo que eu puder aqui. Vou dar uma lampadinha. Ainda não. É, tem mais alguma coisa aqui que é isto aqui. Lampadinha. Opa. Mais alguma coisa aqui. Lampadinha. Perfeito. Sobrou ainda essa parte desse coisa, mas não importa. Vejam o seguinte. O que nós vamos fazer aqui? Eu não parei para mostrar como é que eu expus esses objetos aqui. São só Ctrl Z. São só círculos com extrusão. Porque cada um de vocês vai fazer do jeito que vocês resolverem. Ok? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração aqui. É. Eu não posso deixar esse objeto furar a parte de baixo. Ok? Portanto, eu preciso ser criterioso aqui. Para impedir que aconteça esse tipo de defeito aqui. Ok? Isso é uma coisa. É. Acontece neste aqui também. Vou precisar levantar um pouquinho. E, acho que está bom. Veja. A primeira coisa que eu vou fazer aqui. É o seguinte. Vir aqui. Clicar neste objeto que eu pretendo editá-lo. É. É. Clicar nesse. Nesse vértice aqui dá um ring. Clicar neste vértice aqui dá um ring. Com ele dá um connect. Ok? aqui. E muito bem. Opa! Feito isso, eu posso vir na seleção de polygons. Vejam. E na outra seleção. E no outro lado, fazer uma nova seleção aqui. E dá um extrude. Pequeno extrude. Esse aqui está gigante. Ok? Muito bem. Não mais que isso. Por último, eu posso vir. Vejam só. Neste ponto aqui. Neste vértice. E neste vértice. Dá um loop. E simplesmente puxar tudo um pouco para frente. Ok? Que eu quero fazer um acabamento mais refinadinho aqui. Vejam. Se eu vier aqui. Desligo. É. A gente tem tão pouco tempo na modelagem que já está acabando. Faça um turbo smooth. E pronto. É isto que eu quero por enquanto. No meu objeto. Vou até fazer o seguinte. File. Save as. Save selected. Vejam. Eu vou salvar. Esse objeto. Como. É. Olimpia 15. Ombreira. E nós vamos. Depois ver. Do que se trata isso. Vejam. Na verdade. O processo aqui. Que eu queria. Explicar. De forma bastante sucinta. É o seguinte. Vejam. Eu vou pegar esses quatro elementos. Vou. Cloná-los. Com copy. Não instance. Ok? E feito isso. Eu vou dar um hide. Hide selection. E agora. Vou vir aqui. Vejam. Esse aqui. Eu posso dar. Um. Convert to habitable poly. Que eu já incorporei. O. Processo de smooth. Aqui. Ok? E vou vir. É. Aqui. No. Standard. Primitive. Compound. Object. Vou vir. Pro boolean. E vou dar um. Start picking. Vejam. Um. Dois. Três. Três. E quatro. E eu tenho. Este objeto. Devidamente. Subtraído. Do. Da malha. Ok? Só que. Isto não me garante. Que. Este objeto aqui. Vai permitir um bom acabamento. Ok? E eu vou precisar. Fazer uma limpeza nisto. E esta limpeza. Vai ser alvo. De um próximo vídeo. Portanto. Nos vemos. No próximo vídeo. Isto é um treinamento. Você usa a massa o modelo todo. Vai achando que você corta tudo. Se você gostou. Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação. Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau.